o toque da escolha da audiência uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando mano decorei essa aí de tudo a minha mãe pegou a vassoura ela queria dar vassourada na imprensa porque eles estavam entrando né e a empresa investigativa para você que tá nos assistindo ela é um pouco invasiva né eles querem uma exclusiva então a minha mãe pegou a vassoura eu mãe pelo amor de Deus não dá vassourada nas pessoas são profissionais é ela só queria entender que né sai aqui da minha casa não mas foi muita empresa não foi muita a gente não tá falando de pouca gente tá falando de todas todas as empresas brasileiras eu tinha SBT eu tinha Record eu tinha um Fantástico eu tinha Folha de São Paulo eu tinha todo mundo no meu portão que absurdo cara parece aquela cena da Julia Roberts no Notting Hill sabe quando ela dorme na cara do cara eles abrem a porta tá 50 pessoas sabe aquela cena é verdade é verdade e para administrar aquilo tudo aí eu falei ó eu vou falar tudo com todo mundo aí eu tive que contar para minha mãe meu pai que aconteceu foi obrigada né para justificar explicar porque que a imprensa tava toda no nosso portão expliquei o que aconteceu aí eu falei ó eu vou conversar com todo mundo mas eu gostaria de preservar o meu rosto e a minha voz por favor e todo mundo topou só que a Record né ficou por último eles não estavam com pressa ficaram por último que era o programa fala Brasil né do Geraldo Luiz ficaram por último falar a gente tem para você era uma sexta-feira terça agora já não lembro esse dia que era era na semana e aí era uma proposta você dá uma exclusiva para gente a gente quer mostrar o seu rosto você não mostrou seu rosto para ninguém né você não deixou mostrar o seu rosto a sua voz para ninguém a gente quer uma exclusiva a gente quer mostrar o seu rosto em rede nacional a gente quer levar você no estúdio a gente quer por você ao vivo em troca a gente dá um advogado que não vai te cobrar nada falei tá mas e se eu perder o caso você não paga nada e se eu ganhar aí você vê com ele e você paga alguma coisa para ele mas ele não vai te cobrar pelo trabalho dele porque era uma causa praticamente ganha e o advogado tava muito afim de pegar então eu pensei a minha mãe não queria minha mãe não deixou minha mãe começou a chorar você não pode ir como é que você vai mostrar seu rosto te xingaram na faculdade te humilharam eu falei mas é a única maneira de eu conseguir justiça eu não tenho dinheiro para pagar um advogado bom eu vou poder falar as pessoas vão poder me ouvir é uma forma de dizer que eu não tinha culpa e aí que que eu fiz passei a perna no fantástico que eu não tinha deixado eles me fumarem né eles devem ter ficado putos comigo mas você fez sem saber da proposta final então não foi aí no mesmo dia eu fui para recorre cheguei lá com o meu vestido e mostrei a minha cara em rede nacional aí no domingo eu já tava aparecendo meu rosto aí o fantástico já falou a filha da mãe não apareceu para a gente apareceu para eu já apareci no rosto com rosto e tudo e aí foi assim e essa decisão que você tomou que fez com que você fosse vista é aí eu conheci meu advogado eu tornei minha melo que pegou o meu caso e aí tava tudo indo bem né foi ele entrou contra a instituição as pessoas a instituição porque como eram muitas pessoas e era dentro da universidade você não responsabiliza os alunos você responsabiliza a universidade eu não tenho como ter controle todo mundo que tava lá então a gente e a gente processou a faculdade porque eles resolveram te expulsar aí que eles fizeram a grande besteira eu agradeço mensalmente por isso de pagar uma propaganda né um anúncio na globo em rede nacional em horário nobre com textinho dizendo que a culpa era minha que eu não estava vestindo trajes adequados para uma universidade mas não tinha uniforme de nada e pagaram também o anúncio no jornal que na época era folha e expulsaram aí foi uma comoção terrível ninguém entendeu nada como assim vocês expulsaram a menina e aí eles voltaram atrás na expulsão e eu falei eu vou voltar à faculdade só que aí eles me expulsaram e voltaram atrás e eu falei vou voltar vou voltar tal dia e aí eu lembro que foi toda a faculdade toda toda a imprensa para a porta da faculdade esperando a minha volta e o meu advogado falou você vai voltar não eles expulsaram revogaram a expulsão agora você não precisa mais lá agora vamos para a justiça agora o negócio ficou mais em baixo é isso e aí eu não voltei mais esse botão